Fala, galera! Vídeo novo no canal e o onde vim parar diretamente aqui de Portugal, Aveiro. E nesse vídeo eu vou estar colocando pra vocês, nós já estamos morando há três anos na Europa, né, no total. E nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês algumas coisas que nós conseguimos conquistar. Eu sei que isso, as pessoas ficam com bastante curiosidade, eu recebo bastante perguntas relacionadas a essa no meu Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, ojúnioryt, tá? Então arroba ojúnior com dois n's, yt, segue lá no Instagram, que eu sempre abro caixinhas de perguntas lá. E se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida de como é a vida na Europa, a vida aqui fora, entra lá e faça a sua pergunta. E aqui nos comentários também do YouTube, faça a sua pergunta se você tiver alguma curiosidade, beleza? Então nesse vídeo aqui, basicamente eu vou ligar a câmera aqui, igual eu estou fazendo agora e vou estar falando todas as conquistas que nós conseguimos dentro desses três anos aqui na Europa. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, que toda semana, toda semana não, mas uma vez por mês, duas por mês, eu tento sempre postar um vídeo aqui pra vocês. Então vamos embora pro vídeo. Vamos lá galera, seguinte, eu quando nós estávamos nos programando pra vir embora, né, pra sair do Brasil, né, desfazer de toda a nossa vida que nós tínhamos lá, nós tínhamos essa curiosidade, será que vale a pena? Será que eu vou conseguir fazer dinheiro mesmo? Porque assim, o que nos levou foi buscar experiências, né, claro, ver como que funciona, como que é morar fora, mas a parte do dinheiro também, isso influencia bastante. Quando eu era guri, morava lá no Monte Castelo, nasci no Indo-Brasil, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e depois mudei pra um outro bairro chamado Monte Castelo. E nesse bairro tinha muitas pessoas que foram pro Japão e voltaram do Japão, sabe, isso ficou muito na minha cabeça. Eles foram pro Japão, trabalhavam em fábrica, ganharam bastante dinheiro, e quando voltaram pro Brasil, eu era pequeno, mas eu tinha uma noção, eles compraram casas, compraram carros bons, compraram moto esportiva, carro esportivo, compraram chacra, fizeram a sua vida quando eles retornaram. E só que quando eu era moleque, eu falei, cara, deve ser bom, né, morar fora, porque quando a galera vem... E aí depois, mais pra frente, eu conheci um outro rapaz que foi pros Estados Unidos, ficou oito anos, sete anos nos Estados Unidos, e voltou pro Brasil também. E aí eu já tinha, acho que uns 10, 11 anos, uns 10, 11 anos, eu lembro meio que de relance assim, sabe? Ele ficou bastante tempo, eu acho que uns 7, 8 anos, e aí ele voltou do Brasil, voltou da América pro Brasil, também conseguiu comprar uma casa de dois andares, aí comprou uma chacra um pouco mais afastada, com piscina, comprou carro, comprou moto, e isso ficou na minha cabeça. Quando a gente decidiu emigrar, a gente falou, meu, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue fazer o grana pra... Voltar pro Brasil, a gente compra uma casa, um carro bom, abre uma empresa, então esse foi o objetivo. E hoje eu, né, então, lá atrás eu escutei essa história, né, via, e eu falei, meu, vou arriscar, e depois de 3 anos nós estamos aqui, hoje nós moramos em Portugal, e dentro desses 3 anos eu vou falar algumas conquistas em relação a dinheiro, pra vocês que têm curiosidade de saber, tá? Tem vários vídeos aqui no canal, se vale a pena, quanto que o custo em relação ao aluguel, comida, tem vários vídeos bacanas, então se você tá chegando agora, assiste aí alguns vídeos, e se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Vamos lá, o principal que nós conseguimos realizar foi a compra do nosso apartamento aqui em Portugal, tá? Nós conseguimos comprar aqui porque, meu, tá tudo muito caro, e os aluguéis comem metade do seu salário, metade não, quase um salário, e tá muito complicado achar aluguel barato e achar imóvel pra alugar também. Então nós fizemos, né, sangramos de trabalhar muitas horas, muito mesmo, tanto eu quanto a minha esposa Priscila, tá? E conseguimos comprar esse nosso apartamento. Não foi à vista 100% no dinheiro, o apartamento custa uma média de 140, 150 mil euros, 145 mil euros, então a gente não comprou à vista porque a gente falou, meu, a gente vai pagar aluguel. Em vez de pagar aluguel, a gente paga a parcela da casa, e daqui 30 anos a casa é nossa, entendeu? Então, uma casa hoje, aqui em Portugal, se nós for vender, exemplo, a gente comprou aqui porque a gente tá morando aqui, mas se um dia a gente retornar pro Brasil, a gente pode vender 150 mil euros, vai dar 750 mil reais. Exemplo, né, pode ser que daqui, quando quitar, quando acabar, né, 140 mil euros. Vamos colocar aqui, vai acabar, vou vender 140, vezes 5, dá 700 mil reais. Então, esse foi um dos investimentos que nós fizemos aqui, e que valeu a pena dentro desses 3 anos, né, que nós saímos do Brasil lá, fomos pro primeiro país, fomos pra Irlanda, e depois Portugal, depois Holanda, e agora Portugal. Então, dentro desses 3 anos, nós conseguimos, trabalhando bastante, eu, a Priscila, a gente fez esse investimento, que foi o maior, que foi a compra da nossa casa aqui em Portugal, e o nosso custo de vida, né, o custo baixou muito, por conta que a nossa parcela é bem barata. Se vocês quiserem saber quanto que nós pagamos o valor final do apartamento, o valor de entrada, o valor da parcela, deixa aqui no comentário, que aí eu faço um próximo vídeo falando sobre isso. Tá, então, nós fizemos esse primeiro investimento, compramos o nosso apartamento aqui em Portugal, aqui em Aveiro mesmo. Segundo, nós compramos um carro 0km, que eu, nem a Priscila, nós nunca tivemos um carro 0km no Brasil. Eu tinha uma BMW, uma Z4, mas ela não era 0km, já era usada. Eu tive que desfazer, vendi ela, e, pra mudar, né, pra ter o dinheiro pra mudar. Então, era um carro bacana, era o meu sonho, era um carro conversível, eu plotei ele de azul, ficou show de bola, tive que vender. E aí, aqui, nós compramos um carro mais antigo, quando a gente chegou, tá, um pouco mais barato, mas aí ele foi dando manutenção, a gente foi arrumando, e aí a gente vendeu ele, e compramos um carro 0km, porque a gente vai fazer algumas viagens aqui, a gente quer fazer um mochilão, né, um mochilão de carro, eu, a Pri, a Amandinha, nós três, e aí a gente decidiu optar por uma compra de um carro novo, que custa uma média de, o nosso carro custou 22 mil euros, tá? Então, nós compramos esse carro 0km, e agora, eu gravei um vídeo falando que eu tava juntando grana pra comprar minha moto, que eu tive que desfazer da minha moto lá no Brasil também, pra mudar pra Irlanda, e eu tive que vender, cara, e foi uma dor no coração, que eram os meus sonhos, né, eu vendi minha academia, que eu tinha no Brasil, vendi minha moto, vendi meu carro, a Pri vendeu o carro dela, e aí a gente mudou pra cá. E aí, eu vendi minha moto lá também, que era uma S-Head 750, e meu sonho era comprar uma BMW, uma S1000, que eu não tinha no Brasil, era muito caro, e aqui eu consegui comprar, custou 11.500 euros, eu vou fazer um vídeo mostrando a moto pra vocês, tá? E somando todos esses itens hoje, né, se a gente for, ah, vamos vender tudo e vamos voltar pro Brasil, exemplo, a gente tem 700 mil do apartamento, certo? Se a gente for pagar a quita, ele, e vende ele, a gente vende por 150 mil euros, 700 mil, mais 22 do carro, vai dar mais 100 mil, então já são 800, mais a moto, 11,5, mais 50, então vai dar uma média aí de 800, quer ver, ó, vamos colocar, só pra vocês terem uma noção, vou somar aqui, vamos colocar 140 mil, 150 mil da casa, 150 mil euros, apartamento são dois quartos, duas salas, é, um banheiro, e cozinha, lavanderia, é, uma boa localização, bem no centro da cidade mesmo, então vou colocar ele 150 mil euros, mais 22 mil euros do carro, mais 11.500 da moto, que deu 150 mil, mais 22 mil, mais 11.500, que foi o valor da moto, deu 183 mil euros, vezes 5,20, que é uma média, deu 954 mil reais, só vamos arredondar aí que a gente tem aqui, televisão, tem todo o jogo de cozinha, tem cama e tal, todo o recheio da casa a gente tem 1 milhão de reais, então em 3 anos a gente conseguiu fazer um patrimônio de 1 milhão de reais, vamos colocar em real, porque se a gente for voltar pro Brasil, né, a maioria das pessoas vem com esse intuito, esse objetivo, né, faz uma grana, ou vai pros Estados Unidos, ou vai pra Irlanda, ou vai pra Holanda, ou pra Espanha, ou pra Portugal, Portugal é difícil as pessoas virem pra fazer dinheiro, e depois voltar pro Brasil, as pessoas provavelmente, elas sempre vão pra outros países que faz mais grana, Portugal é um lugar que você vive bem, só que você não consegue produzir muito dinheiro de início, tá, depois você vai se ajeitando, tá, mas foi isso, dentro desses 3 anos que nós estamos na Europa, nós conseguimos essas 3 principais coisas, né, nossa casa, nosso carro, a nossa moto, e fizemos inúmeras viagens, que isso conta muito pra gente, porque lá no Brasil nós viajávamos uma vez por mês, por mês não, uma vez por ano, nós íamos pra praia, porque na minha cidade não tem praia, então a gente mora em Aveiro, aqui tem praia, então tem esse privilégio, verão, calorzão, a gente vai pra praia quase que todos os dias, temos as coisas, então a gente conseguiu realizar esse sonho, né, de morar na praia, conseguimos realizar alguns sonhos de viagem, a gente foi pro Marrocos, fomos pra Paris, fomos pra Bélgica, fomos pra Belfast, né, que é Irlanda do Norte, certo, o que mais? Paris, Holanda, Bélgica, Paris, que foi na Disney, né, que esse foi um dos nossos sonhos, assim, que a gente tava lá no Brasil, eu falei, meu, imagina a gente lá viajando, então a gente fez essas viagens, a gente foi em bons restaurantes aqui, compramos muitas roupas, mesmo aqui a gente chegava na loja, na Primark, que é a loja que a gente comprava, foi, ah, vamos, ó, temos 500 euros pra gente gastar na Primark, então compra o casaco, o pijama, então, dentro desses três anos, a gente conseguiu melhorar, né, a nossa vivência, a nossa experiência e conseguimos fazer dinheiro sim, tá, a gente usa várias estratégias e, basicamente, nesse vídeo, se não vai ficar muito longo, foi isso, tá, galera, então, o grosso, nós conseguimos aí fazer 180 mil dólares, 180 mil euros, arredondando um milhão de reais com os bens que a gente tem, se a gente pegar e vender hoje e voltar pro Brasil, certo, se a gente quitar o que tá financiado, o que não tá, uma parte, e leva pro Brasil, vamos colocar meia milha, 500 mil reais, os outros 500 ficou de dívida aqui, entendeu? E o que eu falo pra vocês que tá se organizando, se programando pra imigrar, se planejem, tá, nós estamos aí, três anos, a gente fez o planejamento antes de vir, trouxemos uma boa grana, vendemos os nossos, eu tinha minha empresa, que era meu sonho, que era minha academia, então, vendi, eu desfiz dela, então, quando eu falei pra minha mulher, falei pra minha filha, eu falei, ó, a gente vai sair do Brasil, a gente vai fazer dar certo lá, tem que fazer dar certo, a gente não tem outra opção, então, hoje, depois de três anos, eu falo pra vocês, tá, porque isso aqui vai ser uma memória pra nós depois, a gente vai olhar, falar, meu, onde que nós estávamos, então, assim, a gente conseguiu vencer aqui na Europa com três anos, a gente já tá estabilizado, claro que sempre tem veneno, tem perrengue, tem, é dia após dia, mas hoje a gente já tá mais tranquilo, a gente já tem, né, todo, todo a base, sabe? Porque, assim, galera, uma casa própria na Europa é, meu, isso deixa a sua cabeça mais tranquila, mais em paz, falar, meu, nenhum senhorio vai chegar aqui e vai falar, ó, o aluguel vai aumentar por conta da inflação, tá vindo muito, tem muita gente procurando, que eu já escutei isso de senhorio aqui, e ele vai falar, ó, o aluguel vai ter que aumentar, ou você paga ou você procura outro lugar, então, isso não vai acontecer, a gente tem a nossa casa, a gente vai remodelar o nosso apartamento aqui, vamos colocar os móveis planejados, então, eu vou estar gravando pra vocês, tá? E vou estar postando aqui no canal também, se vocês quiserem ver toda essa remodelação, de como vai ficar o apartamento, eu já fiz um vídeo de como ele tá, de como nós compramos ele, e depois a gente vai fazer um depois, de como ele vai ficar todo pronto, vamos trocar o piso, vamos fazer várias melhorias no apartamento, porque vai ser a nossa casa aí pelos próximos anos, tá? Então, basicamente, a gente vai vivendo um dia de cada vez aqui, mais do que eu digo, um conselho, tá? Quem tá falando isso? Sou eu, o Júnior, eu tinha uma vida bacana no Brasil, veio a pandemia, arrebentou, foi com tudo, a gente quis sair do Brasil, porque nós, se ficasse um pouco lá, a gente ia ter que, ia quebrar, essa é a verdade, por conta da pandemia, o fluxo diminuiu, dos nossos negócios, né? E aí a gente falou, meu, vamos pra um país fazer dinheiro, e depois, na hora que dá uma melhorada, a gente, pode ser que a gente volte, ou a gente fica lá, e a gente já tá aqui três anos, e a gente tá gostando da experiência aqui, essa liberdade de você pegar um voo aqui, pagar 50 euros, e pra outro país, ir e voltar, isso é sensacional, sabe? Então, a gente vai ter algumas viagens programadas aí, que vai ser Dubai, vai ser Tailândia, a Pri quer conhecer o Japão, a gente vai pros Estados Unidos também, então, eu tenho o sonho de comprar uma Porsche aqui em Portugal também, então, tem muita coisa bacana pra acontecer, então, é isso, se você tiver alguma sugestão, tá? Pra um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários, e, essas foram as nossas conquistas, dentro desses três anos de Europa, tá? Eu quis gravar isso, pra ficar de recordação pra gente, e pra incentivar aí, né? De alguma maneira, motivar vocês que tá aí também, tá? trabalhando todo dia, não ver as coisas acontecendo, então, assim, do último ano pra cá, a gente ficou dois anos ralando mesmo, no último ano agora, 2023, no meio do ano pra frente, a gente viu as coisas tudo acontecerem, tudo melhorarem, sabe? Tudo deu certo, a gente fez o planejamento, e antes do planejado, antes do tempo, ele foi, foi executado, né? Deu tudo certo, então, eu sei que tem dias aqui, cara, é muito, sabe? Como que eu posso falar? É muito doido viver tudo isso aqui fora, você não tem, você não tá na sua pátria, no seu país mesmo, né? Então, tudo isso é novidade, então, a gente tá, esses três anos nos trouxe muita sabedoria pra nós conseguirmos fazer, planejar e executar, basicamente é isso, então, você que tá aí planejando pra emigrar, ou pra Irlanda, ou pros Estados Unidos, ou pra Portugal, planeje bem, assista os vídeos, veja as matérias, se planeje, pra não dar errado, se planeje, coloque como eu fiz, eu fiz, eu falei isso pra mim, eu falei, amor, a gente não tem outro caminho, eu vou fazer dar certo, nós vamos fazer dar certo, todo mundo, vamos se empenhar, então assim, no meio do caminho tem um veneno aqui, um veneno ali, mas hoje, depois de três anos, a gente literalmente tá muito grato à oportunidade que Portugal nos deu, tem muita gente que fala mal desse país, tá? Aqui é um país que te dá muitas oportunidades, só que aqui não é o país igual a América, aqui não é os Estados Unidos, que você vai fazer dinheiro, muito dinheiro, mil dólares a semana, quinhentos dólares a semana, que é complicado fazer isso, aqui o pagamento é por mês, o pagamento, a maioria das empresas pagam o valor mínimo, que é o salário mínimo, então você tem que vir preparado pra ganhar o mínimo, se vinha mais, excelente, mas se você vê que você pode se formar em relação a uma profissão, exemplo, soldador paga muito bem, caminhoneiro paga muito bem aqui, TI paga muito bem, então são coisas que você vai tendo essa informação, e se planejando pra você tentar ganhar mais que o mínimo, pra você conseguir viver confortável aqui, beleza? Eu sou muito grato a oportunidade que esse país me deu, tá? Portugal é um país que a gente gosta de morar em Aveiro, a gente gosta de morar aqui em Portugal, porque, meu, a gente tá aqui pertinho da praia, agora a gente tem o nosso carro, nossa moto, a gente pode viajar, nós temos a nossa família aqui, minha filha tá na escolinha, fez amiguinhos, dorme na casa de uma amiguinha, volta, vai pro balé, então, assim, a gente já se adaptou aqui, e hoje a gente tá muito feliz, depois de três anos, a gente tá muito feliz aqui, e eu olho pra lá em dezembro de 2019, que foi quando a gente mudou, e fala, meu, valeu a pena a gente se arriscar, e hoje, pra eu, né, que nós chegamos lá, nós três, sem falar inglês, sem saber muito das regras do país, sabe, a gente foi meio que confiando demais em algumas pessoas, e não rolou, não indico ninguém, tá, se você puder, faça tudo sozinho, tem um parente lá, mas não conta com esse parente, tá, então, a gente chegou, meu, sem inglês, sem nada, na loucura mesmo, e falei, meu, que loucura que nós fizemos, então, no começo eu fiz isso, eu pensei, eu falei, meu, será que a gente fez a escolha certa? Acho que a gente se precipitou e tal, porque a gente saiu do Brasil bem no comecinho da pandemia mesmo, quando a minha academia fechou três meses, aí deu a brecha de abrir, aí, alguns países fechou a fronteira, e a Irlanda não fechou, e quando a gente embarcou, a fronteira fechou, então, ou a gente ia, ou não, nós, não, a gente não ia mais dentro daquele, daquele tempo, então, basicamente, é, quando a gente chegou aí hoje, eu sinto que nós estamos muito mais tranquilos, muito mais adaptados à vida na Europa, a gente já foi para o Brasil, já voltamos, a gente quer ir de novo no Brasil, curtir, porque quando você ganha em euro, ou em dólar, e vai para o Brasil, meu, é top demais, fica muito barato para nós, porque a gente ganha cinco vezes mais lá no Brasil, mesmo estando tudo caro lá, eu gosto para o Brasil, porque quando eu vou para lá, eu, ó, boto para moer mesmo, sem miséria, aproveito, curto mesmo, porque quando eu vou para lá, é cinco vezes mais, então, eu gosto de ir para o Brasil, daqui uns dois anos, a gente vai, antes, eu quero fazer essas, viagens, ir para os Estados Unidos, ir para Dubai, que é meu sonho, realizar os outros sonhos aqui, que a gente tem também, e, basicamente, é isso, se você não é inscrito, no nosso canal, se inscreva, quem está falando aqui é o Júnior, sair lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e hoje nós estamos morando aqui, em Portugal, já tem três anos, esse ano, em dezembro agora, vai fazer quatro anos, que a gente está morando na Europa, né, em Portugal, a gente chegou em junho, do ano passado, retrasado, então, vai fazer dois anos em Portugal agora, no meio do ano, faz dois anos que a gente está aqui, e, é isso galera, um grande abraço, até o próximo vídeo, se não vai ficar muito longo, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, para um próximo vídeo, a gente, meu, tem muita coisa para falar, tem muito, é, muita história, e muitas vivências, que a gente pode falar para vocês, né, as nossas experiências, e com isso, vocês podem minimizar os erros, e ver onde nós acertamos, eu falo para vocês, que nós acertamos nos planejamentos, tudo que nós planejamos, a gente conseguiu executar, então, planeje, quando você chegar aqui e falar, ah, eu vou ter um tempo de dois, um ano, para eu me adaptar no país, aí, daqui dois anos, eu quero fazer dinheiro, para eu comprar uma casa no Brasil, daqui mais três anos, eu quero, é, abrir minha empresa, quando eu voltar para o Brasil, eu quero comprar um imóvel, aqui na Europa, então, planeje, e dê tempo, coloque datas, entendeu, para você executar, certo, e é isso, um grande abraço, senão o vídeo fica muito longo, até o próximo vídeo.